Distinto e seleto público de Abelardo Luz, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome da Escola de Música RB, Associação Cultural e Artística, com o pensamento, dignidade humana e paz. Objetivando o resgate da dignidade humana e da paz através da cultura musical, que também é uma alusão ao tema da campanha da fraternidade no ano 2000, nós iniciamos esta audição e formatura da turma do ano 2000, dessa Escola RB. Inicialmente, nós gostaríamos de convidar para tomar assento ao lugar de destaque o maestro professor Valdir Alves da Silva e a professora Adriana Vazmuti. Convidamos também os paranimpos desta formatura, o senhor Juarez Vitório Rotava e senhora Neyverde Teresinha Santin Rotava. Paraní, por gentileza, podem sentar. Dando assim as boas-vindas a todos os presentes, nós gostaríamos de informar, antes de entrar nos formandos, hoje são 16 alunos que estão se formando em canto coral, técnica vocal, guitarra solo, regência e coral infantil. É bom salientar que ainda em agosto último passado, o grupo folclórico RB participou do encontro de grupos folclóricos em Laje, Santa Catarina. Em outubro último, cinco alunos da Escola de Música RB representaram o nosso município na capital do Paraná, no 19º concurso latino-americano de música, os quais foram agraciados com um troféu. Durante a programação desta noite também nós estaremos conhecendo-os. O grupo folclórico RB fez a abertura deste festival no dia 14 de outubro em Curitiba. E no dia 22, inclusive, saiu matéria e foto do grupo folclórico no Jornal do Estado no Paraná, Jornal de Curitiba. Estavam preparados 15 alunos para participarem deste concurso, que pelos mais diversos motivos não puderam participar do evento, e sim, apenas nove puderam participar. Espera-se que no próximo ano a gente possa contar com mais representantes e dar a eles a oportunidade de crescer muito mais como alunos de música. Gostaríamos apenas de lembrar aos senhores pais e mesmo aos formandos que, se alguém quiser fotografia, basta solicitar ao fotógrafo que está presente para o momento das apresentações. Bom, nesse instante nós vamos então receber os formandos que estarão adentrando o local e ocupando o lugar a eles destinados. E para... A. 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 Antes que conversasse a vida sobre a terra, eu estava sobre os negros e outros. Quando apareceram as primeiras árvores e as primeiras flores, eu estava entre elas. Quando eu vejo outros, eu me converti mais dedicado por mim, e depois eu gostei de estar na educação do homem. Em todos os tempos, inseram os outros que serão interpensadas pela noite, dando volta a seu gozo, alegre e valor de nós, que são atributos nos momentos de discórdia. Tenho me ensinado um papel importante no drama da vida, cujo fim e propósito é aperfeiçoar a natureza do amor. Através da minha influência, eu estou resolvendo a vida mais conectada e mais conectada. Com a ajuda do homem, me converti numa das maiores e maiores áreas. Mesmo que eu voltei, até o mundo lésbico, toda uma linha de lentes grandes, se dedicaram ao aperfeiçoamento de instrumentos. Eu estou a coração de todos os homens e de todos os homens, em todos os povos. Eu ignoro isso, o que eu falo aos homens e de todos os homens, em todos os homens, em todos os homens. Eu estou a coração de todos os homens, em todos os homens, em todos os homens, em todos os homens. Obrigado. Obrigado.